Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal ou Clash Royale Como tá saindo várias propagandas na televisão aqui do jogo, caraca esse jogo vai bombar muito ainda, muito Mas já tá bombando né, um dos jogos mais jogados aqui pra tablets e celulares Bom galera, eu tava aqui, ontem saiu uma atualização pro Clash Royale e o meu jogo não tava atualizando Eu queria trazer esse vídeo ontem galera, anteontem na verdade né, porque eu vou colocar esse vídeo na quinta-feira A atualização saiu na terça e eu não tava conseguindo atualizar, não atualizava, não atualizava, não atualizava no iPad No meu celular atualizou, e cara, o que que saiu a atualização, tiu vendo? Bom, temos aqui a carta, quatro novas cartas liberadas, vão ser liberadas brevemente galera Nós estamos vendo ali que tem uma lendária, que é essa última aqui ó Cara, eu quero muito saber qual vai ser essa última carta lendária E vai sair dentro de nove dias aqui o Tornado galera, que leva todas, que leva as tropas inimigas até o centro do Tornado E causa dano ao longo do tempo, não afeta as construções, mas afeta todos os inimigos que estão vindo nos atacar galera Infelizmente nós ainda não temos o Cemitério, é uma carta lendária que eu quero muito, eu quero olhar muito no meu deck galera Porque tipo, caraca, é uma carta muito fera Nós temos aqui algumas coisas que a gente pode, olha temos uma oferta galera Temos aqui um baú gigante, 80 gemas e mil ouros, que a gente pode tentar comprar aqui galera Eu vou ver se eu consigo comprar sem mostrar meu e-mail, porque eu sou doente Beleza, conseguimos comprar, eu dei aquele corte bizarro ali, porque eu sou maluco Vamos abrir já aqui o nosso baú gigante galera, que já vem com 945 moedas de ouro pra gente 15 cartas de servo, cabana de goblin e arqueira Beleza, a gente já pode passar nossa arqueira pra nível 10 galera, mas nível 11, até o nível 11 A gente já pode passar nossa arqueira pra nível 11 mano, mas é uma carta que eu pouco ou nada utilizo É uma pena, nós estamos ali com bastante ouro que a gente pode evoluir aqui as nossas cartinhas cara Deixa eu ver se tem alguma carta que eu use e que eu não upei ela, vamos ver Tem aqui o cavaleiro, cavaleiro não, cavaleiro sim Temos ali a arqueira, podemos colocar o cavaleiro em nível 11 pra ficar bolado tipo o afeganistão Beleza, temos aqui a cabana de goblins que eu não uso nada Lápide também que eu não uso nada, esqueletinhos também, não vou gastar 20 mil de ouro nessas coisas Fúria, tesla, fornalha, morteiro e temos aqui o golem de gelo que a gente pode colocar ele nível 7 galera Quanto é? 4 mil? Vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar E ele na atualização ele foi, perdão galera, com licença Ele foi melhorado pra caramba velho, mas pra caramba não Mais ou menos, vamos ver aqui as atualizações que rolaram Eu dei um cortezinho porque tava aparecendo o celular do Lucas ali galera Novo conteúdo, eventos e desafios exclusivos, melhorias, beleza Desbloqueio e equilíbrio, ao assistir, ah não mano Atualização, exatamente Golem de gelo teve um aumento de 74% nos danos quando ele morre galera Fúria aumentou também em 35, era 40 no efeito de feitiço Lenhador também aumentou em 35 e era 30 Cara, o golem de gelo, ele tava tipo muito inútil, era uma carta meio inútil E agora ele teve 75% do seu dano aumentado Eu vou até entrar nele pra ver como é que ele ficou Cara, cadê? Nosso golem de gelo que nós acabamos de evoluí-lo aqui agora Detalhes, pontos de vida, nosso golem tá com 1100 Dano 70, velocidade, pode entrar meu amor Dudu tá querendo entrar aqui galera Velocidade lento, dano por segundo, dano de morte passou pra 70 galera Ele não é uma carta tipo, ó, como essa carta é boa Não, eu prefiro o golemzão Que esse golemzão sim é bolado O bicho tem 4600 de vida galera Isso é vida que não acaba mais Bom, vamos ver se na próxima, deixa eu ver Daqui a 1h40 nós vamos ter mais cartas disponíveis aqui na nossa loja O que eu queria que viesse muito, 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 muito galera Era uma princesa, pra gente poder colocar a nossa princesa ali, ó Em nível 3, pra ela ficar avassaladora Vamos abrir aqui o nosso baú, vai que vem o cemitério no baú de madeira Eu nunca tive sorte de tirar uma carta muito boa no baúzinho de madeira, cara Mas sempre tem a primeira vez pra tudo Beleza Gigante real Ok, vamos abrir aqui o nosso baú normal Certo Vocês que curtem Clash Royale galera aqui no canal Esmaguem o like pra gente tentar trazer todos os dias Clash Royale aqui no canal E Clash of Clans também que bastante tempo a gente não traz Eu acho que eu vou trazer um vídeo de Clash of Clans hoje, galera Vai ser o segundo vídeo do dia O primeiro vai ser Clash Royale E eu vou tentar colocar Clash of Clans aqui também pra gente Vamos fazer uma batalha bolada pra gente ver como é Beleza Ah não, velho Eu tô com o meu deck errado ainda, galera Tô com o meu deck errado só de voadores Caraca Ferrou muito Ferrou muito, galera Ferrou muito Tá, vamos colocar aqui o Dragon Knight pra ir O cara não vai jogar mesmo? Ele não vai jogar mesmo? Beleza Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer disso Vai, princesinha Acerta ele Beleza O ruim do Lava Round é que ele demora muito, mano Sabia que o Minion ia pegar minha princesa, mano Beleza 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 Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que que sai daí Vai, Dragão Infernal Pega ele, mano Pega ele, Dragão Infernal Pega ele Pega ele, Dragão Infernal Isso Leva Vai embora, vai embora, vai embora Princesinha, ataca Boa, princesinha Obrigado Levamos Beleza Beleza Beleza, beleza Beleza, galera O Dragão Infernal Ele é muito bom, mano Sério Sem sacanagem O Dragão Infernal É muito bom Beleza Beleza Botar o Mosqueteiro aqui atrás Boa Princesinha aqui na frente pra conterar Estamos com um ataque bruto ali na frente Estamos com um ataque bruto ali na frente, galera Beleza Baby Dragon por aqui já Esses aqui Vai levar uma torre nossa Não faz mal Deixa levar Deixa levar, deixa levar Deixa levar Beleza Deixa ir indo, deixa ir indo Relaxa, relaxa Relaxa, boy Relaxa, boy Relaxa, boy Vai Vai Defende, princesa Beleza Quem derrubar agora ganha, galera Já era Nosso Dragão Infernal Estava lá representando, galera Boa partida, cara Bom jogo É nós que voa Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Deixa aquele like boladão Muito importante Muito obrigado, galera A todos que assistiram Um super abraço Fiquem bem